O Tribunal de Contas da União autorizou a investigação contra os gastos do cartão corporativo do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ah, que ótimo. Agora sim eu me danei de vez. É o gasto do cartão corporativo da presidência, em que, pra quem não se lembra, foi divulgado ali pela imprensa, já que até o último momento o Bolsonaro segurou o valor desses gastos. O Bolsonaro gastou basicamente 60% a mais do que o seu antecessor, Michel Temer, e teve como justificativa o fato de que sua família é muito grande, né? Pois é, você aí que tem dificuldade pra sustentar a sua família, pra pagar um plano de saúde, pra pagar a escola dos seus filhos, ou mesmo que agora tá tendo dificuldade até pra comprar comida, né, vivendo de auxílio emergencial, ou que tá endividado até o talo por quem empreendeu e caiu nessa crise sem precedentes, saiba que você está pagando a conta da família de Jair Bolsonaro, que é uma família basicamente composta de gente que tem mandato, mas não trabalha, né, tá na política basicamente pra mamar na teta do governo, sem aprovar projeto nenhum, sem fazer nada, né, sem comparecer nas sessões, praticamente, e que todos têm mandato eletivo, porém, o presidente da república precisa gastar mais de 600 mil reais pra bancar a sua família e você está pagando essa conta, né? É um cara que me deixa puto da vida! Seria cômico se não fosse trágico. Além disso, pouca gente tá se atentando pra isso, porém, Flávio Bolsonaro deve se tornar réu, né, nas próximas, nos próximos dias, nem nas próximas semanas, e eu explico isso logo depois que você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho pra receber as notificações. Muito bem, né, o Tribunal de Contas da União abriu investigação pra saber por que é que tá sendo, por que tá gastando tanto, né, no cartão corporativo de Jair Bolsonaro, e o TCU também deve analisar, posteriormente, ainda não analisou, possibilidade de se abrir, né, o sigilo dos gastos do cartão corporativo. Bolsonaro já deveria ter aberto, né, já teve uma... Primeiro que a lei diz que não protege, né, de nenhuma maneira, os gastos do cartão corporativo da presidência da república, né, a não ser que esses gastos tenham, de fato, né, relacionamento direto, só aqueles gastos que têm relacionamento direto com assuntos, né, de segurança nacional. O que não é o caso dos gastos que o Bolsonaro tem feito ali com o cartão corporativo. Aliás, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal é até mais honesto do que o Bolsonaro, porque o Supremo, ele compra vinho fino e lagosta com o nosso dinheiro, o que é um absurdo, que é bizarro, que desmoraliza a Suprema Corte, que causa revolta contra o Supremo, né, não à toa você tem tanta gente que odeia o Supremo Tribunal Federal, você tem tanta gente pedindo o fechamento do Supremo, né, que é um absurdo também, né, mas não dá pra deixar de considerar a revolta que causa o Supremo Tribunal Federal comprar vinho e lagosta no meio do momento de crise, no meio do momento de uma pandemia, mesmo antes da pandemia, né, o Supremo Tribunal Federal não tem nada que comprar artigos de luxo pros seus membros, né, mesmo porque, na minha avaliação, não é nem na minha avaliação, né, o que se vê de razoável nas democracias é que quem compra artigos de luxo, mesmo comidas mais caras e tal, é a Presidência da República pra receber chefes de Estado, ministros de outros países, né, tem cerimônias e que o Presidente da República recebe, né, na sua residência e precisa servir pratos ali, claro, nada fora da realidade, né, não servir, sei lá, o aguiu ali pros seus convidados, não há nada disso, né, mas normal servir pratos um pouco mais caros, mas a Presidência da República, Congresso Nacional, Poder Legislativo e Judiciário, não. Topa traçar um macarrão e demorou. Porque não tá lá pra ter reuniões ali de receber chefes de Estado nem nada do tipo, né, e se for receber é uma coisa mais protocolar, né, e menos de recepção mesmo, que é uma coisa que o Presidente da República precisa fazer. Mas enfim, voltando ao assunto, né, o Bolsonaro já deveria ter mostrado os gastos e não mostrou, né, ou seja, ele tá gastando até mais proporcionalmente que o Supremo Tribunal Federal, né, com a sua própria alimentação, com a alimentação dos filhos e sabe-se lá com o que mais, e não libera esses gastos, né, pelo menos no Supremo a gente sabe quanto custou cada lagosta, quanto custou cada vinho, a gente sabe que foi lagosta que foi vinho, no Bolsonaro a gente sequer sabe, paga de miudão, indo pra rua lá, comendo podrão, não sei o que, mas chega dentro do Palácio e gasta 600 pau do nosso dinheiro. Muito bem. Além disso, né, nós temos o fato de que Flávio Bolsonaro certamente será denunciado nos próximos dias. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você teve a prisão, o pedido de prisão expedido ali contra o Queiroz, o Ministério Público tem um prazo de 10 dias, né, pra terminar o inquérito, já se passaram 3, ou seja, mais 7 dias, e a partir desses 7 dias, né, o Ministério Público não precisa utilizar todos esses 7 dias, ele pode terminar a investigação antes, ele tem 5 dias pra apresentar ou não a denúncia. Tá muito claro, de todas as manifestações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que a denúncia vai ser apresentada. E tá muito claro também que os elementos apresentados pelo Ministério Público são robustos o suficiente pra que o judiciário acolha a denúncia e caso não haja esse acolhimento, certamente, como em toda ação, e não vai ser, com certeza vai ter discurso bolsonarista de que é perseguição política, de que é só com ele, bababá, bababá, mas o Ministério Público sempre recorre, né, quando ele apresenta uma denúncia e a primeira instância não acata aquela denúncia. Muito bem, deve recorrer e aí, se não for na primeira, vai ser acatada ali, vai ser na revisão, né, no recurso do Ministério Público. Não tenho dúvida disso porque, juridicamente, é muito robusto. E isso significa, né, problemas graves ali, primeiro pro Jair Bolsonaro, né, que aí qual vai ser a narrativa dele com a apresentação da denúncia, com o Flávio se tornando réu. Vai falar abertamente que tá sendo, que é o perseguido político e não sei o que, vai manter esse discurso, porque realmente, primeiro vai ficar patético, né, pro eleitorado, mais patético do que já está. E segundo que, quanto mais ele bater nesse discurso de perseguição política e etc, etc, mais ele vai aumentar a animosidade do Ministério Público e do Judiciário pra caminhar com a sua denúncia, né. Não ajudou em absolutamente nada o Lula ficar falando que a denúncia deu a perseguição política e não sei o que, não sei o que lá. Nem o Cunha, nem o Sérgio Cabral. Todos eles utilizaram o mesmo discurso e todos eles acabaram presos, né. Uns estão presos até hoje, outros foram soltos, né, no caso do Lula, por causa da jurisprudência flutuante do Supremo Tribunal Federal, né, pra gente utilizar um eufemismo aqui. Porém, em transitando em julgado, né, a denúncia contra o Lula deve voltar pra cadeia, né. Ou mesmo você tendo uma aprovação da PEC no Congresso Nacional, assim que acabar a pandemia, o Congresso deve aprovar a PEC da prisão em segunda instância, o que agora não dá porque as comissões especiais não estão funcionando em razão da pandemia. Pois muito bem, é isso, né. Duas coisas que poucas pessoas estão falando, que não está no radar aí de muita gente, mas uma, essa investigação, né, do Tribunal de Contas da União contra o Bolsonaro e os gastos da presidência da República, e a outra, a denúncia que deve vir muito em breve, nos próximos dias, e ser acolhida também, muito em breve, nos próximos dias contra Flávio Bolsonaro, o que certamente vai gerar uma tensão e vai gerar uma reação do Bolsonaro como ele sempre reage. Agora, resta saber se vai ser uma reação mais leve, né. Aliás, pra quem não sabe, o Bolsonaro tem mandado ministros, principalmente o seu AGU, o seu ministro da Justiça, e esqueci o outro, mas o ministro da Justiça e o AGU tem se reunido com, se reuniram com o Alexandre de Moraes, se reuniram com o Dias Toffoli, e devem se reunir com o Fux, que é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, e com o Fachin e com o Gilmar Mendes também, pra tentar reatar ali as relações do Bolsonaro com o Supremo. Os ministros do Supremo vêm com receio, né, essa aproximação, porque o que os ministros estão prometendo, o que os ministros do Bolsonaro estão prometendo pros ministros do Supremo? Olha, o presidente vai baixar o tom, etc, etc, e o que os ministros do Supremo respondem? Olha, pela personalidade do Bolsonaro, a gente não acha que ele vai baixar o tom, não, a gente só acredita vendo, vamos ver isso daí, né. Enquanto a gente não vê uma sinalização concreta dele mesmo, ou ele vindo aqui pessoalmente falar pra gente que vai baixar o tom, ou ele publicamente fazendo esse gesto, a gente vai seguir aqui firme e forte. Então, vamos ver aí o que acontece com essa reação da denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Beleza? Um abraço e até mais.